Hoje nós temos um convidado muito especial na aula de Português 101, é o professor Maurício Acunha, que veio aqui falar com a gente sobre capoeira. Professor Maurício, muito obrigada pela sua presença e, por favor, a aula é sua. Obrigado. Obrigado, Dai, pelo convite. Também é um prazer poder acompanhar e participar dessa aula do 101, um curso que eu gosto muito, um curso muito importante no nosso departamento, a porta de entrada para o mundo lusófono, para o mundo da língua portuguesa. E vocês estão em excelentes mãos, trabalhando com a Daiane e tenho certeza que ela também com vocês. Um prazer conhecer um pouquinho de vocês. E eu vou compartilhar, enfim, algumas ideias e algumas informações sobre a capoeira. A capoeira, conhecida como uma arte marcial afro-brasileira, a Brazilian Martial Art, mas fora do Brasil principalmente, uma prática que hoje existe em quase 200 países do mundo, mais de 150 países do mundo hoje existem grupos praticando capoeira. Então, uma prática cultural global e que se tornou global nas últimas décadas. até 1960, até a década de 1960, do século passado, a prática da capoeira estava principalmente restrita ao Brasil, certo? Embora, historicamente, a capoeira seja uma herança das práticas de afro-americanos que foram para as Américas, num processo que todos sabem, um processo violento, não? Um processo de colonização, de escravização, que para muitos deu origem ao próprio mundo que a gente vive hoje, certo? A nossa própria modernidade mundial, global, fez parte desse processo de expansão econômica que diz respeito à escravização de seres humanos e seu deslocamento para outros lugares. Como parte dessa resistência, como parte da reinvenção das comunidades afro-diaspóricas nas Américas, é que surgiu a prática da capoeira no Brasil. Então, existem muitas controvérsias se a capoeira, ela é africana, ela é brasileira, não? De onde ela teria, a origem dela seria africana ou seria no Brasil. Mas todos os estudos indicam que ela é uma prática brasileira, não? Com profundas raízes em outras práticas sociais e culturais africanas. Especialmente da região centro-africana, do que hoje corresponde à região de Angola e do Congo, não? Então, foi principalmente uma prática derivada das populações dessa região. Que junto com a religiosidade, que talvez vocês tenham visto, o candomblé, não? A prática de reinvenção dos deuses africanos nas Américas. A capoeira também faz parte desse conjunto de práticas de resistência escrava, de resistência dos escravizados nas Américas, tá? Eu, pessoalmente, sou brasileiro, sou filho de chilenos, não? O Chile é este país bem compridinho, na costa do Pacífico, na América do Sul. Os meus pais, eles foram exilados por questões políticas. O Chile vivia uma ditadura nos anos 70. Eu nasci e cresci no Brasil, não? E foi no Brasil, em São Paulo, mais exatamente em São Bernardo, uma cidade de subúrbio, não? Onde eu descobri a prática da capoeira com um mestre chamado Maurício, também como eu, não? E cujo apelido é Mestre Pelé, não? Então, o Mestre Pelé foi o meu mestre de capoeira. Eu pratiquei a capoeira, eu ainda pratico a capoeira às vezes, não? Já estou um pouco mais velho, mas a capoeira é uma das práticas sociais que eu descobri na minha experiência diaspórica no Brasil, não? E também foi uma prática social com a qual eu pude conhecer muitas pessoas e muitos mestres de capoeira importantes no Brasil e fora do Brasil. Então, na universidade, eu estudei ciências sociais, depois eu estudei antropologia, fiz o mestrado e o doutorado. E nesse mestrado e doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre a capoeira, como ela passa no Brasil de uma prática social que era considerada crime, Então, a capoeira, it was a crime to practice capoeira until the beginning of the 20th century, então, até o começo do século XX, era crime. E ao longo do século XX, a capoeira passa de ser crime para se tornar um símbolo social, não? Então, símbolo social significa que praticar capoeira, praticar ouvir a música da capoeira se relaciona com o sentimento de ser brasileiro, não? Então, o que significa dentro do Brasil, quando dentro do Brasil ver a capoeira, ouvir a música da capoeira, passa a significar um sentimento de ser brasileiro, ok? E isso é um processo longo que acontece entre as décadas de 1940 e 1960. E é depois de 1960, quando a capoeira já era parte dos símbolos da brasilidade, como a música brasileira, o samba, a bossa nova, you probably have heard about that, como o carnaval, right? Brazilian carnaval, Brazilian parades, Todos esses símbolos nacionais, eles também ganham uma dimensão transnacional muito forte, ok? So, it was part of the Brazilian symbology, the Brazilian state used that symbols. Então, foi muito importante para a internacionalização da capoeira, a partir da década de 1960, e depois, muitos mestres de capoeira, não vou falar um pouco mais disso, eles começam a divulgar a prática da capoeira fora do Brasil. Nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, começa a ganhar muita força, e a capoeira, especialmente em locais como Nova York, cidades como Nova York, também Washington, também cidades na costa oeste, começam a ter os seus primeiros grupos de capoeira. E isso fazia parte do street culture of that city, ok? So, capoeira, ela participava dos grupos, tinha proximidade com os grupos, por exemplo, de street dance, certo? Então, era visto como parte desta cultura urbana. Agora, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens. Esta roupa que eu estou vestindo, eu tenho como um praticante de capoeira. Vou levantar aqui para vocês verem. Então, esta, por exemplo... Vixe, agora sim. Vocês podem ver. Esta camiseta é de um grupo de capoeira de Washington. Eu morei em Washington por dois anos, e lá havia um grupo que se chamava Capoeira Universal Capoeira, que tem relações com o grupo de capoeira de Nova York, um dos mais importantes. Mestre Dale Marcelin, ele é de Nova Orleans, e ele é um mestre da capoeira também. Ele é um grande mestre. Ele é um grande mestre. Muito bem. Vou mostrar algumas imagens para vocês, porque a prática da capoeira, ela tem os seus rituais. Ela tem os seus códigos. Your grammar. Your social grammar. Um deles, por exemplo... Let's start by this one. Primeiro, é importante considerar que a capoeira, ela ocorre num círculo. Circle. Ok? Então, uma prática que acontece num círculo. O círculo é uma importante construção das cosmologias africanas. A ideia do encontro social em um círculo é comum a muitas práticas sociais africanas e também de outros lugares. A ideia de comunhão. A ideia de unidade. Para alguns pesquisadores, a roda da capoeira, as we call this place of the meaning, é um microcosmo. It's a microcosmo of the social practice. You can talk about many meanings, não? That's related with the circle. Então, temos o círculo da capoeira, as pessoas em volta sentadas. De um lado, os tocadores dos instrumentos. Então, temos os instrumentos musicais. E a prática da capoeira que acontece no círculo com estes dois jogadores ou jogadoras, não? Fazendo a prática da capoeira. Esta é a Academia de Mestre João Grande, que fica em Nova York. E aqui temos alguns de seus praticantes. Aqui temos os instrumentos da capoeira. Então, a capoeira é uma prática que se realiza com música. É uma espécie. É o Brazilian Martial Art. Mas, para alguns, é uma dança. Para outros, é um jogo. Para outros, pode ser uma briga. You can use a capoeira to fight, não é? Mas, sempre com música. Então, temos aqui o atabaque, que é um instrumento importante das religiões africanas e que foi incorporado na capoeira no século XX. É o instrumento que faz a conexão da prática com o mundo transcendental. Temos o berimbau, que é o principal instrumento da capoeira. São três berimbau, normalmente, numa roda de capoeira. Ou dois, a depender do estilo. O pandeiro, que é um instrumento também... Berimbau, perdão. Um instrumento de origem africana. African origin, ok? O pandeiro, um instrumento de origem árabe, também incorporado na capoeira. O agogô, um instrumento de metal ou de madeira, também usado na prática da capoeira. E cachixi, dobrão, baqueta, partes do uso do berimbau, ok? Como está a prática da pronúncia de vocês? Let's help. Please help me to pronounce cachixi. 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 Isso. Muito bem. Cachixi. Ok? E vamos falar comigo berimbau. Berimbau. Muito bem. Berimbau. Perfeito. E a última. Atabaque. 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 Todas essas palavras, elas têm uma sonoridade. No? The word has a sound, a kind of rhythm. Ok? So, atabaque, berimbau, cachixi. Estas palavras todas também de origem banto. Ok? From the Congo and Angola. Ok? Muito bem. Temos tempinho ainda, vai? Temos, temos. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Vou compartilhar de novo com vocês aqui. Falamos um pouco dos instrumentos. Então, temos este conjunto de instrumentos. Esta é a composição do berimbau. Não? O círculo de capoeira. Ops. Muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho a roda de capoeira e os jogadores praticando a capoeira. Ok? Temos aqui dois principais estilos de capoeira. There are two main trends, two styles of capoeira. One is capoeira angola, and the other is capoeira regional. I'm just going to play one minute of each video, and then please pay attention to talk about the differences between those videos. Ok? Pay attention to the differences, and then we can talk. First, capoeira. Let me share this sound. Sorry. Isso sempre acontece comigo. É a vida no... No zoom. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Agora eu vou mostrar o segundo. Prestem atenção nas diferenças. Ok? Pay attention. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 O que vocês podem falar sobre a diferença? O que vocês podem falar sobre a diferença? O segundo é... mais... mais um... more like a dance it seemed like, kind of slower. Lento, mais devagar, mais lento. Sim. Muito bem. O que mais? Luca, Jillian, Kiki, Vera, o que vocês acharam? Kiki? Sim. Regional, Capoeira, tem mais contacto, Terechi, direct contact. Que é Capoeira, Angola. Muito bem, muito bem. Ritmo, contato, algo mais gostariam de comentar? A capoeira regional tem os vestimentos, like clothing. That's the word for clothes. Roupas, roupas. Roupas. Roupas especial, para praticar, a capoeira, eu penso que as roupas de capoeira angola é muito normal, é bar, é não especial. Muito bem. Eu não sei. Sim, mas good point. Muito bem, muito bem colocado. Mais algum comentário? E as cores são diferentes. Na capoeira regional, elas são brancas e na angola, elas são outras cores. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Bem, bons comentários. E vocês estão muito bem também no português. Bom ouvi-los e ouvi-los falar. Eu estou orgulhosíssima, gente. Vocês não têm noção. Estou muito feliz de ouvir vocês falando português, viu? Muito bem, muito bem. Sim, muito bom. Muito bom ouvir-los falar e ouvir-los falar. Sim, bom, são dois estilos, os dois principais estilos de capoeira, não? São dois estilos que se consolidaram no século XX, não? Capoeira às vezes parece algo que é muito antigo, não? Mas algumas das suas características, features, são muito recentes, não? Então, algumas diferenças que vocês comentaram, como, por exemplo, o ritmo, não? Mais rápido, mais lento. Capoeira angola, normalmente mais lenta. A capoeira regional, normalmente mais rápida, não? Na prática da capoeira, existem diferentes toques. So, different rhythms of capoeira. You can play, like, at six, at least from six to ten different kinds of music to capoeira. So, the berimbau can play. Berimbau pode tocar diferentes sonoridades. A regional tem uma sonoridade própria, chamado toque regional. That's the way we call the rhythm of the berimbau. It's toque, which means touch, the way you touch the capoeira, the berimbau. The berimbau, it's a percussion instrument. So, you touch, it's a kind of drum, but with a metal string. Então, você tem um toque, um ritmo para a capoeira regional, um ritmo para a capoeira angola. E na história da capoeira, você tem pelo menos dez diferentes ritmos that you can play in the berimbau. And this changes the way that you play the game. So, that can be more aggressive. That can be more peaceful. So, o toque do berimbau, como um mestre de capoeira disse, mestre pastinha, ele, o berimbau é o mestre do jogo. It drives the game. Ele orienta o ritmo, o começo e o fim do jogo. Ninguém joga capoeira numa roda sem o berimbau permitir que você jogue capoeira. Ok? E também, quando a roda termina, é o berimbau que anuncia o final da roda. Então, isso é muito importante. A outra questão é a vestimenta, como foi comentado também. As cores da capoeira regional, elas podem ser bastante variáveis também, não? Mas, frequentemente, se usam roupas brancas. Ok? Na capoeira angola, isto também é variável. Este, por exemplo, é de um grupo de capoeira angola, é amarelo. Amarelo é uma cor muito utilizada na capoeira angola. Não? Vocês viram, provavelmente, no grupo. Esse é um grupo chamado Inzinga. Todos estão com roupas pretas e amarelas. Não? Estas duas não estão. Elas são as únicas que têm a liberdade de não estar, porque elas são mestras de capoeira. Não? Like the higher, the high hierarchy in capoeira. Não? They are masters. So, capoeira masters, we can dress more freely, let's say. No caso da capoeira regional, além do uso da roupa, da calça branca, da camiseta branca, temos também os cordões. Não? Estes cordões, na capoeira regional, eles indicam o grau de aprendizado. Let's say, freshman, sophomore, junior. There we go. No caso da capoeira regional, nós temos as gradações por cores. And for different colors. Não? Do um nível mais básico, que são as cores amarela, as cores azul, azul, amarelo. Then you can go to green. Then you can go to gray. And like, as a master, you're gonna get like the white. Não? Cordão. Não? Então, isso também, as cores, they can change according to the group. All right? E as cores do cordão da capoeira regional, elas são inspiradas nas cores da bandeira brasileira. So, the Brazilian flag. Okay? So, this is a national inspiration. So, that's the reason that they use yellow, a blue, and white in other colors. So, this is a space of interchange between the Americas, right? E aqui nós temos imagens, por exemplo, do berimbau, como foi tocado no Brasil. Mas também, na mesma época, em Congo, em Ruanda. Não? They use the same instrument, but for other uses. Não? Aqui mais, apenas para música. Às vezes, para vender produtos. Não? E aqui, incorporado na prática da capoeira. Certo? Existem também histórias muito bonitas e muito importantes sobre a origem do berimbau. Não? Existem stories, like narratives, que falam que o berimbau, ele é de origem africana e ele teria nascido da morte de uma mulher na África, que teria sido violentada, assassinada, was murdered, não? In África, while she was walking around, não? In Central África. E o berimbau, o toque do berimbau, não? Ele seria como se fosse o lamento, o canto, a sad song, não? That's related with the memory of this young lady, não? Então, o berimbau também tem os seus próprios mitos e as suas próprias histórias, que também são contadas, não? E por fim, para terminar, poderíamos cantar um pouco, se vocês quisessem. Ótima ideia. Se tivermos ainda tempo. Temos todo o tempo do mundo. Tá ótima essa aula. Pode ir. A aula é sua. Muito bem. Tá muito bom. Então, eu ia sugerir que a gente cantasse. The last thing that I want to show up to you, just you tell me that we use more time in the class, so that's a risk, Diana. Não, não, não. That's totally fine. We have a lot of time. We have 20 minutes. Muito bem. Então, temos aqui apenas... 20 minutes. Quero mostrar duas imagens rapidamente para vocês. Uma imagem do século XIX, de Jean-Baptiste Debré. Ele é um pintor francês. Muito importante para o registro da vida colonial no Brasil, durante o Brasilian colonial period. E aqui ele registra a prática da capoeira no começo do século XIX. Então, este é um dos elementos, vamos dizer assim, um dos, um dos, one of the traces that we have about the, 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 the capoeira, the emergence of capoeira em Brasil. Ok? Então, temos aqui, por exemplo, uma descrição, a depiction of capoeira in the 19th century, descrito como capoeira ou a dança da guerra. Ok? Which means that capoeira was, was used by groups, uh, in Brazilian, during Brazilian colonial period as a resistance. Ok? And to fight, also, to enjoyment. Ok? Nós temos aqui a prática da capoeira no Rio de Janeiro. Também existem imagens que mostram a prática da capoeira no século XIX na Bahia. Rio de Janeiro, the Southeast, and Bahia in the Northeast of Brazil, like two main centers of capoeira during the colonial period. And both, very important, also, in the 20th century. Ok? Os dois muito importantes no século XX. E esta imagem, já no século XX, não, que mostra a capoeira na década de 50, na Bahia, não? Os dois estilos de capoeira que eu falei para vocês, capoeira angola e capoeira regional, os dois, eles se consolidaram, não, eles surgiram no Rio de Janeiro, no, perdão, na Bahia. Ok? The Northeast of Brazil. Um, relacionado com um mestre chamado de mestre Pastinha, capoeira regional, capoeira angola, sorry. E o outro, mestre Bimba, the founding fathers of the modern styles of capoeira. Ok? Muito bem. Agora, eu trouxe duas músicas da capoeira, and I'm going to play these songs. Just, let's listen, let's listen the song for a while, for one minute, and then we can sing together. Ok? We have the lyric projected in the song. Muito bem. Nessa aula eles cantam o tempo todo. Very nice. Aqui a gente canta, aqui tem música. Vamos cantar novamente. São duas músicas simples, ok? The structure of the song. E a música da capoeira, ela trabalha com também uma estrutura de canto derivada das culturas africanas, centro-africanas, que é o que a gente chama de canto-resposta. One person sings and the chorus, they sing together. They respond. There is a call and an answer in the song. Ok? Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho esta canção. Gracias. O saludo. Olhem. Olhem. O saludo. Olhem. 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 Todos prontos? O que você acha, Aday? Acho que tá bem fácil, né? Todo mundo entendeu o que tá escrito Certo? Mas a gente canta tudo junto Ou você fala uma parte e a gente fala Não, não, sim, sim Eu acho que a gente pode Primeiro, primeiro Vamos tentar fazer isso Just following the song That would be crazy Porque nós temos um delay There is a delay But first, let's follow Just a little bit the song By yourself And then we can call together We can sing together, ok? Vamos lá, mais um pouquinho Vamos lá, mais um pouquinho Muito bem Ok O que tal? Eu achei, ok Eu tive que mute myself Porque tava dando delay Então era melhor cada um, né? Cantar o seu Vamos ver agora todo mundo junto Não sei se vai funcionar, mas Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos Vocês podem unmute Your mic now Muito bem Eu vou cantar o primeiro Eu vou cantar o primeiro E depois E você responde Ok? Muito bem Um, dois, três Vamos à capoeira Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim, sim Oi, não, 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 não Muito bem One more time Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Muito bem Last, last time Com o bandeiro, ok? Ah, que ótimo Eu não vou cantar Eu vou deixar vocês cantando, hein? Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Muito bem Great, great Um bom começo Um bom começo Good start Ok Muito bem Temos outras músicas Muitas músicas de capoeira Não A música de capoeira Também é importante Porque ela conta histórias Sobre resistência Ela conta histórias Sobre the daily life Cotidiano Não Ela conta histórias Que podem ser divertidas Funny Right But also tragic Não Então temos diferentes músicas Não E esta música Que eu mostrei Para vocês Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não In the long version Conta a história Da participação Do Brasil In the second world war And And the hesitation The hesitation Of Brazil In being part Of the allies Or against The germans Or in favor Of the allies Sobre a prática do jogo Sobre a prática do jogo Let's say If I have A couple Playing capoeira And one It's like More hesitant In engage With the game Which In relation To the other So the song Can also provoke Right Can tease The players To engage The game So Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não It's like Come to the game Come play with me Okay So there are Many different meanings That each song of capoeira Tells to us Okay Então isso também é importante Vestimenta Ritmo Instrumento Música Sonoridades Tudo isso Compõe Não A prática da capoeira E a história da capoeira Não No Brasil E hoje Fora do Brasil Também Em diferentes países Acho que eu falei muito Não falou não Tá ótimo E fico aberto Também Para questões If you have Questions If you have Any Wanna Ask about Any specific Thing Or something That It wasn't Clear Riki No filme A Delti Era muito Boa A capoeira Mas Pode Ela Tornar Uma Maestra Na capoeira Ela está citando O filme Maré Capoeira Que você assistiu Também A pergunta é Se a mulher Pode virar Mestra de capoeira Sim 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 Isso é muito importante Viu Kiki Existe Existe na capoeira Tem um debate muito importante Sobre a questão de gênero The gender issue Em capoeira Right É uma prática É uma prática Especialmente Centrada na figura Masculina E isto tem a ver E isto tem a ver também Com as origens Africanas e centro-africanas Da prática Onde nós temos Uma predominância Masculina Não Mas Existem mestras De capoeira O que eu mostro No vídeo De capoeira Angola É mestre Janja É mestre De capoeira E temos Já mestres De capoeira Cada vez Más Se formando Hoje em dia É muito pequeno Número ainda É só um Fio De mestres Mas Temos Também Um Grupo Hoje Na capoeira Angola Que se chama Inzinga No In the name Inzinga It's the name Of An Angola Queen An Angola Queen From the 16th century E é um Grupo Apenas Comandado Por mulheres No It's a Grupo Lived By women Obrigado Nada Com Com que Frequência Praticar Cada Sete Semana Normalmente Do people Do people Normally Practice Every Week Boa Pergunta Nick A capoeira Ela pode Ser Praticada Todos os Dias If you Want Especialmente Quando Você When You're In the Beginning Of The Practice You Want To Practice Like Every Day But Os Grupos Normalmente Eles Encontram De Duas A Três Vezes Por Semana Ok Mas Isso Varia Depends Because In The City People Don't Have Too Much Time They Can Go Once A Week And Then So Isso Depende Depende Muito Do Grupo Depende Das Pessoas O Grupo De Capoeira Em Geral Os Mestres Eles Ensinam Três Vezes Por Semana Às Vezes Todos Os Dias Para Diferentes Grupos O Que Tradicional Também É Para Além Da Prática The Training Of Capoeira Once A Week You Have A Roda And Just You Are Going Just To Play Capoeira Just To Enjoy Capoeira And This Is A Moment In Which Capoeira Is Also Open To Other Participants To Other Grups So Na Capoeira Prática De Mestres De Capoeira Que Visitam They Go To Visit Other Circles Of Capoeira Other Masters No And This Is Also A Kind Of Friend Friendly Relationship But Also Can Be Prestigious When You Receive Like An Important Master In Capoeira In Your Capoeira Roda That's A Kind Of Sign Of Prestigious Então Você Também Tem Esta Prática De Visitas De Mestres A Rodas De Capoeira Isto Pode Ser Normalmente Sexta-feira Fridays Sim Ou Domingos No Caso Da Capoeira De Mestre João Grande Em Nova York Que Fica No Harley Aos Domingos Aos Onde As Pessoas Podem Mesmo Quem Não É Capoeirista Pode Ir Assistir A Prática Legal Bom Saber Isso Temos Dois Minutinhos Alguém Tem Uma Perguntinha Rápida Uma Outra Pergunta Capoeira É Mais Popular Que Brazilian Jiu Jitsu Good Question Gillian Você quer Perguntar Também And Then I Can Wrap Up Answers Eu Na Sua Opinial A Capoeira É Mas Ou A Lutar Ou A Dança Ou Dois At The Same Time Ou Os Dois Sim Muito Bem Bom Duas Perguntas Difíceis Vou Responder Rápido Rapidinho Primeira É Sobre O Jiu Jitsu E A Capoeira Depende Nick Do Que Consideramos Importante Ok Por Exemplo A Capoeira Ela Se Tornou Além De Estar Em Muitos Países Ela É Hoje Patrimônio Do Brasil It's Part Of The Brazilian Heritage It's Protected By Law So You Have Many Policies That Deal With That Because It's Considered Part Of The Brazilian Heritage O Que Não É O Caso Do Jiu Jitsu Por Exemplo Ok Mas O Jiu Jitsu Também É Muito Popular Existem Muitos Mestres De Capoeira Regional Que Também Praticam Jiu Jitsu So You Have Also This Relationship So So Capoeira Dança Jogo Luta Eu Gosto Na Verdade I Like The Ambiguity Ok So How Difficult Is To Classify Capoeira No And I Think That Depends Of The Context It Can Be More Dance It Can Be More A Play Can Be More A Fight So Capoeira It's You Can It's Modular No Você Pode Usar A Capoeira De Diferentes Maneiras And I Think That's The Richness Is Que A Riqueza Da Capoeira De Poder Incorporar Tantas Estilos Diferentes E Também Despertar Em tantas Pessoas Ao Redor Do Mundo Interesse Pela Prática Para Descobrir A Sua Corporalidade Para Descobrir As Heranças Africanas E A Importância Das Culturas Africanas Na Construção Das Culturas No Mundo Não Eu Acho Que Isso É É Fundamental Muitíssimo Obrigada Obrigada Foi ótimo Olha Aprendemos Muito Obrigada Então Bom Fim de Semana Para Vocês Um Beijo Tchau Tchau Obrigado Tchau Tchau